Antes da lei, a lei do MEI, em 2008, como é que era a vida do microempreendedor no Brasil? Bem, basicamente o autônomo, o trabalhador autônomo, os ambulantes, as pessoas que prestam serviço em residências de terceiros, empresas de terceiros, o comércio muito pequeno, enfim. Então o setor de serviço, principalmente comércio, até pequenas fábricas, as fabriquetas, eles, apesar de já existir o Simples Nacional, já existir desde 2007, já está em vigor desde 2007, o Simples Nacional ainda tem um conjunto de obrigações e um custo que para esses negócios muito pequenos, nascentes ou muito pequenos, ainda era inviável. Então o Simples, que é um sucesso, o Simples hoje se aproxima de 5 milhões de optantes como microempresas, empresas de pequeno porte, para esses negócios muito pequenos, embrionários, ainda era complicado e caro. Então nós vimos, a gente fez uma pesquisa na época, o IBGE rodou uma pesquisa, e o Brasil tinha mais de 10 milhões de informais, de autônomos, trabalhadores, que empreendiam na informalidade, e destes, cerca de 1 milhão e 300, inclusive, com empregados, com trabalhadores. Então a gente via um conjunto enorme de empreendedores na informalidade, inclusive com relações de trabalho informais, o que era muito ruim. Apesar de já existir o Simples, já existiu o segurado especial da Previdência. Então as soluções disponíveis, do ponto de vista da lei, das políticas públicas, eram inadequadas a acolher esse universo muito grande de empreendedores na formalidade. Ou seja, a lei foi criada então para formalizar a vida desses trabalhadores? Exatamente. A Lei Geral da Pequena Empresa, na verdade esse é um apelido, o Estatuto Nacional da Microempresa, da empresa de pequeno porte, a Lei Complementar 123, ela avançou, mas ela, como dito, não alcançou essa categoria, esses muito pequenos. E essa lei tem uma característica, o empresariado, o Congresso Nacional e as entidades ligadas ao fomento, que é o caso do SEBRAE, eles se mobilizaram para viabilizar a aprovação dessa lei em 2006, foi um trabalho desde a Emenda Constitucional 42 em 2003 e a aprovação da lei em 2006, não é isso? E qual foi um dos grandes avanços desse processo de mobilização? Que eu acho que é um forte indicativo de uma sociedade, de um país que avança institucionalmente. Esses atores, a sociedade civil, enfim, os órgãos de Estado, eles não se desmobilizaram. Então foi feita a aprovação da Lei Complementar 123 em 2006. Em 2007, a Lei Complementar 127 foi um ajuste, para tratar muito a questão do ICMS, que ficou mal resolvido. E em 2008, notou-se que os muito pequenos não conseguiam atender as necessidades da lei. Então foi feito um novo ajuste, um segundo ajuste na Lei Complementar 123, não é? E que buscou exatamente poder acolher esses empreendedores. E uma das reclamações desses, hoje, microempreendedores individuais, é que até 2008, 2009, quando a lei surgiu, era muito complicado, era muito burocrático, era muito caro se formalizar. Então a lei deles, mesmo sabendo que seria uma dor de cabeça, que teriam dor de cabeça, por estar trabalhando na informalidade, não tinha outra opção? Não tinha. Quer dizer, volto a dizer, talvez na pessoa física, como autônomo, ser um segurado especial da Previdência, mas é para tirar uma nota fiscal, tinha que tirar uma nota fiscal avulsa na Prefeitura, no Governo de Estado, tem custo, tem deslocamento. Ou seja, não funciona na prática. Então o que essa legislação fez? Ela eliminou a necessidade de ir na Junta Comercial, de ir na Receita Federal, de ir na Previdência, trouxe tudo isso para um portal. Então todos esses órgãos, os órgãos estaduais, municipais, a Previdência, a Receita Federal, estão todos integrados. Esse é o sentido correto. Quer dizer, o Estado se integra para servir o cidadão, através do portal do empreendedor. Então a verdadeira revolução é colocar num portal, com o código de segurança gerado pela Receita, onde o empresário no portal pode fazer sem papel, sem deslocamento, sem custo, se formalizar. E a partir daí tem um custo muito baixo. Hoje o empreendedor de dó paga 5% do salário mínimo, mais R$ 5,00 de ISS, se for um contribuinte de ISS, um prestador de serviço, ou R$ 1,00, é um valor simbólico, de ICMS, se ele for atuar no ramo da indústria, ou do comércio. Ou seja, é fácil e barato. É tudo que esse público precisava. Os dados hoje no portal constam em mais de 4 milhões de cadastrados. Esse número seria devido, o senhor acha que seria devido, essas facilidades todas que essa lei, que o microempreendedor individual encontra? Com certeza. O sucesso, a política, esta política pública do microempreendedor individual, ela é um enorme sucesso. Não tem nenhum país no mundo que tenha uma política tão exitosa quanto a nossa, no Brasil, e nesse período tão curto, né? Há cinco anos, praticamente. Hoje nós temos cerca de 90 mil empreendedores, espontaneamente, vão ao portal do empreendedor e se legalizam. Isso é um enorme sucesso. Qual é o segredo do sucesso? É oferecer ao público aquilo que ele necessita, que vem ao encontro da sua necessidade, da sua realidade, dos seus hábitos, das suas capacidades, das suas limitações. Então, na verdade, o empreendedor individual teve esse acerto. Para isso, o próprio SEBRAE, a Previdência, o governo federal, o Congresso, nós trabalhamos muito articulados, e hoje a secretaria da pequena empresa, com pesquisas, com entrevistas, com observação muito próxima do que está acontecendo para permanentemente melhorar a vida do empreendedor. Ou seja, o Estado e as instituições que também trabalham para o fomento da economia, da sociedade, nós estamos muito dedicados a acompanhar a vida desse empreendedor, para orientá-lo, para que exatamente ele possa ter sucesso. Então, houve um acerto muito grande. E só para dar um dado, desculpe, 84% dos microempreendedores individuais falam que desejam crescer, e 80% eles indicam para os seus amigos. O que explica esse fenômeno de 90 mil por mês, espontaneamente, entrando no portal e se formalizando. O que a lei do microempreendedor individual estabelece? O que é preciso para ser um microempreendedor individual? Olha, o microempreendedor individual pode ter, no máximo, um empregado, ter uma receita bruta anual de, no máximo, 60 mil reais. Ele não pode ser sócio de outra empresa, ou ter sócios, né? E ele tem uma lista de quase, são 474 ocupações, é o Código Nacional de Ocupações, e que abrange muito bem esses serviços domésticos, pequenos serviços, comércio, indústria, e tem acompanhado muito o ritmo de modernização da sociedade. Então, por exemplo, um personal trainer, que é uma figura recente, né? Ele pode ser um microempreendedor individual. Para ficar bem claro, qual é a diferença do microempreendedor individual para o microempresário? Isso. A lei complementar 123, já alterada pela 128, que criou o microempreendedor individual, ele tem três categorias de optantes pelo simples. A primeira delas, a base da pirâmide, são os microempreendedores individuais. Então, dito, 60 mil, um empregado, não ter sócios, nem ser sócio de outra empresa. A partir daí, você tem uma outra categoria, cuja receita bruta pode chegar a 360 mil reais, que é a microempresa. Essa não tem limitação de empregados, o que limita é o faturamento, a capacidade econômica de contratar pessoas. Então, você tem um micro, a microempresa, pode ter sócios, né? E depois tem a pequena empresa, ou empresa de pequeno porte, que vai de 360 mil reais até 3 milhões e 600 mil reais. Então, tem essas três categorias. A microempresa, que é a sua pergunta. A microempresa, então, pode ter sócios, pode ter mais de um trabalhador, e pode ter receita bruta superior a 60 mil, até 360 mil. E volto a dizer, veja, 84% dos MEIs afirmam que tem a intenção e a perspectiva real de deixar de ser MEI e de virar uma microempresa. Então, pense bem, se esses 4 milhões e 700, nós estamos aproximando, 84% deles crescerem e contratarem mais um trabalhador, nós estamos falando que o Brasil vai gerar mais de 4 milhões de postos de trabalho formalizados. Então, é realmente uma revolução silenciosa de desenvolvimento no nosso país. Agora, o senhor tinha dito anteriormente, antes da gente começar a gravar, que mais de 80% dos MEIs afirmam que trabalhavam já há 10 anos na informalidade. Isso é um número que naquela época podia assustar, mas a evolução do MEI no Brasil hoje, ela torna esse dado até importante, né? É positivo. Ele é muito importante, inclusive, porque, na época, o MEI já se formaliza, já se formaliza através do portal. E a política do MEI está ganhando cada vez mais consistência. Então, hoje, os corpos de bombeiros já têm uma política especial para o MEI, para as atividades de baixo risco no MEI, as ocupações de baixo risco. E a própria Anvisa. A Anvisa hoje tem um programa que é a inclusão produtiva com segurança sanitária. Então, a própria Anvisa, que é a questão dos alimentos, dos saneantes, ela já evolui. E esse dado, ele é muito importante por quê? Porque quando se discute com órgãos que lidam com, por exemplo, incêndio pânico, segurança alimentar, e que se traz, olha, vamos criar uma política mais simplificada para uma categoria dos microempreendedores, a primeira reação sempre foi, olha, se a gente relaxar os critérios, nós vamos ter, assim, uma perda da eficácia da segurança. Ao contrário. Então, a gente afirma, olha, cerca de metade dos empreendedores já estão no mercado há mais de dez anos. O problema já existe. É o contrário. É o Estado, inclusive, as suas políticas de segurança para a sociedade, alcançar quem já está aí. Então, o que acontece? Com essa realidade, os órgãos, então, se dispuseram a trabalhar e hoje houve um equilíbrio entre os critérios de segurança alimentar, por exemplo, eles passam a ser viáveis para quem vende cachorro quente, churros, salgado, saladas, frutas, para dar um exemplo do setor alimentar, que estão os food trucks, os caminhões de comida que estão surgindo no Brasil. Então, na verdade, é o Estado vindo ao encontro à realidade do país, não abrindo mão das suas prerrogativas e competências e responsabilidades, mas, ao contrário, tendo muito mais eficácia em fazer com que aquela política de segurança, ela, de fato, ocorra no país. Com a vigência do MEI, com essa nova política pública, nós saímos de um quadro, que nós tínhamos cerca de 11 milhões de empresas, mais de 10 milhões, cerca de 11 milhões de empreendedores autônomos, na sua maioria, na informalidade, sem condições de contribuir para a previdência, sem seguridade social, sem condição de competir no mercado. Eles compravam, não tinham crédito, não comprava direto de uma fábrica, de um fornecedor, não tinha condição de dar uma nota fiscal, não tinha seguridade social, não conseguia assinar a carteira de um trabalhador, para esse trabalhador ter o direito trabalhista, ter a seguridade social também. É um fator muito importante, sem dignidade, sem se sentir um cidadão pleno. Então, é um quadro muito negativo para o país. Milhões de empreendedores, na circunstância. Em apenas cinco anos, o que nós conseguimos? Nós conseguimos pegar quase a metade desses, hoje, 4 milhões e 700 mil empreendedores. Eles, então, vêm para a formalidade, contribuem para a previdência, conseguem comprar com nota, diretamente do fornecedor, comprar mais barato. Então, um dado muito interessante, é que 78% dos MEI conseguiram a melhor condição de compra. Portanto, ele pode ser mais competitivo. E 76% desse público, ele só tem essa renda, isso é muito importante. Então, hoje, 78% deles conseguem comprar melhor, conseguem comprar com nota, portanto, não contamina a economia com a informalidade. Volto a dizer, tem seguridade social, pode assinar a carteira do seu trabalhador, que passa a ter direito trabalhista, e a seguridade social. E o mais importante, além disso tudo, eles estão crescendo, quase 70% dos micro-empreendedores individuais. Fala que o negócio está tendo mais vendas. E, muito importante, a gente vê nos depoimentos dos empreendedores, um sentido pleno de cidadania. Então, é um país onde, economicamente, esses cidadãos têm um desempenho melhor. A influência dele na vida de outros cidadãos é positiva, ele assina a carteira, ele viabiliza a seguridade social. Ele consegue comprar melhor, vender melhor. Ele passa a ter acesso aos próprios cursos do SEBRAE, nós temos toda uma grade de cursos, treinamentos, consultorias, informações formatadas. E, mais interessante, e se sentir um cidadão, como eu disse. Agora, e o Estado com isso? O Estado está sendo muito mais eficaz nas suas funções. O Estado brasileiro está podendo ampliar a cobertura previdenciária. Os órgãos de fiscalização e controle sabem a atividade que esses empreendedores exercem, sabem aonde eles estão, estão conseguindo entrar com uma ação educativa. Então, assim, o antes e o depois é uma mudança brutal de um quadro negativo para um quadro que tem muita oportunidade, prosperidade e dignidade. Agora, como e quando a pessoa deve se oficializar, na realidade? Quando e como deve se oficializar no negócio de um microempreendedor? Olha, se ele cumpre os requisitos, 60 mil, no máximo, um empregado e nas atividades permitidas, é no momento em que ele exerce a sua atividade, o ideal é que logo que ele inicie, quem não está ainda, que possa se formalizar. Ainda tem espaço ainda. Tanto que o crescimento é grande. Mas, principalmente, os jovens, hoje nós temos muitos dos, 57% dos MEI tem entre 21 e 40 anos. Então, essa primeira inserção no mundo do trabalho, a questão do primeiro emprego, hoje é o primeiro negócio. Até porque o desemprego é muito elevado nessa faixa dos jovens. Então, o MEI está se caracterizando como o primeiro negócio dos jovens brasileiros que desejam atuar, ou boa parte dos jovens brasileiros. Então, no momento, o ideal é que no momento que o empresário, o empreendedor decide fazer o negócio e para isso o Sebrae pode ajudar ensinando a pesquisar o mercado, em se preparar gerencialmente e tecnicamente para atividade, profissionalmente, e fazendo, inclusive, fazendo plano de negócio, quer dizer, começar um negócio bem, planejado. E o bacana é que hoje no Brasil, quase oito em cada dez negócios, eles são iniciados por oportunidade. O terceiro sonho do brasileiro hoje é ter seu próprio negócio. O primeiro é ter a casa própria, o segundo é viajar pelo Brasil, o terceiro é ter o próprio negócio. Então, veja, com isso e com as condições de começar com o microempreendedor individual, o país, de fato, tem uma política pública de incentivo ao empreendedorismo. Agora, o senhor falou sobre procurar o Sebrae, vai receber todas as orientações, todo o aparato necessário. Mas, para procurar o Sebrae, esse microempreendedor, a pessoa que quer se tornar um microempreendedor, ele já tem que ter um planejamento de trabalho? O que ele precisa para procurar o Sebrae e começar a dar o startup do negócio dele? Na verdade, tudo começa com uma ideia, o que o empreendedor faz, com um sonho. Só que um sonho ou uma ideia, elas, eu diria, são insuficientes para começar um negócio. E existem técnicas para você estruturar a sua ideia do ponto de vista de um negócio. É o que se chama de um plano de negócio, mas não tem esse rigor de um... não é algo complicado. É sistematizar a ideia, o que compõe, que recurso eu preciso, que competências eu tenho que ter, onde está meu cliente, quem é meu cliente, como que eu chego no meu cliente, quem são meus concorrentes, quem são meus fornecedores. São algumas perguntas que o empreendedor deve responder e ao buscar responder essa pergunta, ele está começando a entender a dinâmica do futuro negócio dele. Então, veja, o Sebrae, na verdade, não existe um pré-requisito para chegar ao Sebrae. Tenha uma ideia, tenha um sonho de empreender, o Sebrae está à disposição. Então, nós estamos à disposição na internet, no nosso www.sebrae.com.br, no call center, através do 0800-570-0800, é de graça, pode ligar, e estamos em eventos, temos 800 pontos de atendimento presenciais, mas mais do que isso, nós temos feito um esforço de ir até o empreendedor, através dos nossos agentes, do que se chama negócio a negócio, mas em abril desse ano, de 2015, nós vamos fazer mais uma vez a nossa Semana do Microempreendedor Individual. Então, nós montamos, literalmente, tenda nas praças, nós fazemos barulho, anunciamos nas rádios, para quê? Para que os empreendedores possam vir ao Encontro Sebrae e possam ter orientação, e normalmente, os bancos estão conosco, a Previdência está com a gente, a Receita Federal está com a gente, não é? A gente vai fazer isso em parceria com a Secretaria da Pequena Empresa, e vamos tentar cobrir o máximo possível no Brasil inteiro. Agora, Bruno, então não importa se a pessoa tem só um sonho de abrir o próprio negócio, ou se ela já tem esse negócio e está atuando de forma informal. Ela pode procurar o Sebrae e vai receber todas as orientações de como melhorar e se regularizar. Se já tem um negócio, vai saber como proceder para formalizar e quais são as implicações. Quais são os direitos, quais são as responsabilidades, quais são os pontos fortes, os cuidados que tem que tomar, inclusive a de implência de pagar o carnê. Esse ano, estamos encaminhando literalmente um carnezinho que o MEI possa guardar no bolso para eventualmente não perder, que hoje tem que imprimir na internet. Muitos alegam dificuldade de fazer isso. Ano que vem, o microempreendedor vai ser encaminhado pela Secretaria da Microempresa. Então, o microempreendedor vai receber em casa. Então, a gente fala dessas questões, das implicações. mas quem já existe então vai saber da implicação e quem está na fase do sonho é a melhor fase para procurar o Sebrae. Porque nós vamos dar elementos reais para ele sonhar com base na realidade, sem tolir, tolir aí as possibilidades, sem tentar cercear a capacidade de sonhar, mas dar elementos reais para que esse sonho se torne realidade e seja um sucesso. Para terminar, Bruno, a fase, o início é sempre muito complicado, é a parte mais complicada. Para aquelas pessoas e todo mundo fala ah, eu já pensei em desistir, já pensei em desistir. O que o Sebrae tem a falar para essas pessoas que estão com o sonho, que já estão trabalhando, que estão passando por aquela fase de dificuldade para conseguir manter o seu negócio? Olha, a primeira coisa, uma informação muito positiva é essa, é que a maioria dos empreendedores brasileiros, quase oito em cada dez, já empreendem por oportunidade. Ou ele tem um recurso, ou ele tem um nicho, um cliente, ou ele tem um conhecimento. Normalmente tem as três coisas. Isso é muito bom. Com isso, a mortalidade das empresas no Brasil, a mortalidade está caindo, a sobrevivência está crescendo. Nós tínhamos há dez anos atrás um quadro que metade das empresas não conseguia superar o segundo ano de vida. Hoje no Brasil, três em cada quatro empresas, já aumentou em 50% a sobrevivência, três em cada quatro empresas sobrevivem ao segundo ano de existência. Então, esse é um fato positivo. O mercado interno brasileiro nos últimos anos cresceu, então, isso é uma boa notícia. Mas, o que a gente pode dizer é o seguinte, todo projeto tem risco, existe risco sim. E como mitigar esse risco? Preparando-se, sabendo como funciona no negócio, a questão do mercado, quem são os concorrentes, quem são os clientes, elaborando estratégias para criar um diferencial. Então, como é que eu posso? O meu diferencial está no produto ou está no serviço? Está no atendimento ao cliente? Eu posso atender para agregar valor ao produto? Então, existem técnicas, existem formas de você aumentar a chance de sucesso. Saber essa questão dos recursos financeiros, aonde eles existem, se vale a pena encontrar com recursos de terceiros logo no início do negócio. Normalmente, não é algo muito recomendável, mas, enfim, o Sebrae mostra o caminho das pedras e oferece os conhecimentos necessários a que o empreendedor se prepare para que aquele sonho possa se tornar uma realidade com menor risco, com maiores chances de sucesso. e outra e realmente permitindo que o empreendedor com esses recursos de planejamento, de conhecimento, ele possa sonhar sem medo. Porque se tem uma coisa que não vale a pena tirar do ser humano é o sonho. E esse sonho ele faz nascer uma energia que aí sim, o empreendedor preparado, ele com essa energia empreendedora, ele consiga superar os obstáculos que são normais na vida de um trabalhador, de um chefe de família, de uma dona de casa, quer dizer, isso é da vida, né? Então a gente assiste hoje milhões de empreendedores acreditarem no país, acreditarem na sua capacidade de prestar serviços, oferecer produtos, mas principalmente acreditar em si próprio. Eu acho que isso para um país faz a diferença para um empreendedor, faz toda a diferença para uma sociedade, faz toda a diferença para um país. Então isso é uma coisa muito bacana e a gente tem assistido de só os milhões no Brasil. Isso eu acredito seja muito importante para falar do antes e depois. Nós temos hoje um Brasil que apesar das dificuldades de economia externa, enfim, das questões da macroeconomia que estão sendo equacionadas, nós vemos um Brasil com níveis de emprego muito elevado. E se nós podemos atribuir esse bom desempenho no campo do emprego, nós podemos atribuir a micro e a pequena empresa brasileira e mais recentemente ao micro empreendedor individual. Ou seja, são pequenos, mas aos milhões estão fazendo a diferença para o país. Então esse antes ou depois, o micro empreendedor individual é um corte na história do Brasil do ponto de vista da cidadania, do empreendedorismo, do emprego, da confiança, enfim, é uma revolução silenciosa, talvez pouco menos percebida do que deveria ser pela sociedade, enfim. Então é um fenômeno, é um motivo para a gente celebrar. O SEBRAE fica muito feliz, a gente existe para isso, a nossa instituição fica muito feliz em poder ter contribuído para o nascimento e estar aí no cotidiano junto com esses empreendedores e com todos a secretaria, o Congresso Nacional, hoje as assembleias legislativas, dos governos de Estado, as prefeituras, as câmaras, todos eles trabalhando para oferecer melhores condições aos cidadãos brasileiros que empreendem.